Bom, então vamos para a segunda carreira da ponta da estrela, né? Nós vamos fazer uma correntinha só para virar o trabalho. E aí nós vamos começar a fazer pontos baixíssimos até chegar no último ponto baixo desse bloco. Então estou indo, estou caminhando com ponto baixíssimo, cheguei aqui no último. No último eu ainda faço um ponto baixíssimo, tá? Então, isso a gente chama de diminuir carreira. Nós diminuímos o tamanho da carreira fazendo os pontos baixíssimos. Então agora, nesse primeiro espaço, nós vamos fazer um bloco desse de quatro pontos altos. Então vamos subir as três correntes de altura, que é o primeiro ponto alto. Fazer dois pontos altos aqui no primeiro espaço. O segundo aqui dentro, né? E aí o último ponto alto, que é o quarto, fazer ponto alto em cima de ponto alto. E daí a gente começa a fazer os tijolinhos. Duas correntes, já faz o primeiro ponto alto aqui nesse espaço mesmo. Duas correntes, ponto alto no espaço. Fazer mais um com vocês, ó. Duas correntes e ponto alto dentro do espaço. Você tem que fazer isso até chegar nesse último espaço aqui que nós vamos fazer um bloco de quatro aqui onde está o meu dedo, tá bom? Então, eu vou terminar a minha carreira, vou chegar até lá pra terminá-la com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.